Para além da curva da estrada, para além da curva da estrada, talvez haja um poço, talvez haja um castelo, talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vão na estrada antes da curva, só olham para a estrada antes da curva. Porque eu não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para o outro lado, para aquilo que eu não vejo. Importemo-nos, importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. A beleza bastante estar aqui, e não na outra parte qualquer. Se alguém para além da curva da estrada, essa que é a estrada para eles. se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora só sabemos que lá não estamos. aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva, a estrada para a curva da estrada. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço, ou um castelo, talvez apenas haja a continuação da estrada. Nem sei, nem pergunto. Quanto vão na estrada antes da curva, só olham para a estrada antes da curva. Porque não posso ver senão a estrada antes da curva. Se de nada me serviria estar olhando para o outro lado, e para aquilo que eu não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. A beleza bastante está aqui, e não na outra parte qualquer. E não na outra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupam com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando chegarmos, se nós tivermos que chegar lá, quando chegarmos, saberemos. Por ora só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada. Antes da curva. Antes da curva. E antes da curva. E antes da curva. Há estrada sem curva nenhuma. Há estrada sem curva nenhuma. Alberto Caeira. Alberto Caeira.